O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agora está numa busca por mais apoio internacional, no momento de fragilidade política e também financeira. Priscilia Zbeck, ontem inclusive, Volodymyr Zelensky se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em busca de mais recursos. Joe Biden que é muito questionado, principalmente pelos republicanos, devido à duração desse conflito, gasto excessivo, a tal contra-ofensiva ucraniana, que ainda não deu resultado, ainda não aconteceu. Qual é o saldo que a gente tem nessa conversa e o que a gente pode esperar de giro de Volodymyr Zelensky nessa busca por mais dinheiro? Oi, Carol, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Como eu vinha falando mais cedo, essa visita não surtiu o efeito esperado para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Isso ficou claro nas falas do presidente americano, Joe Biden, durante a coletiva ao lado de Zelensky. Ele disse que o apoio à Ucrânia vai continuar enquanto os Estados Unidos puderem. Foi uma sutil mudança em relação ao que o Biden vinha falando antes, que o apoio à Ucrânia continuaria enquanto for necessário. E essa sutil mudança também reflete as dificuldades de apoio de uma ajuda adicional no valor de US$ 61 bilhões aos ucranianos por causa dos impasses no Congresso americano. Os republicanos são contrários ao fornecimento de mais ajuda à Ucrânia e eles defendem, inclusive, que a ajuda à Ucrânia faça parte de um pacote mais amplo que inclua dinheiro tanto para Israel, quanto para Taiwan, quanto para a fronteira sul dos Estados Unidos. Biden disse também que Putin estava apostando no fato de os Estados Unidos não conseguirem entregar essa nova ajuda e disse que os americanos devem provar que Putin está errado. Os dois também evitaram falar sobre a estagnação na contra-ofensiva ucraniana que tinha o objetivo de retomar os territórios ocupados pelos russos, mas Biden falou pela primeira vez que a Ucrânia retomou 50% dos territórios ocupados. Além disso, Carol, também nessa quarta-feira a CNN Internacional divulgou uma reportagem a partir de informações obtidas com fontes que têm contato com a inteligência americana sobre como andam os ataques por parte dos russos na Ucrânia. E essas informações dizem que a Rússia perdeu 87% do número total de tropas que tinha na comparação com o período anterior à guerra. Essas informações também dizem que dos 360 mil soldados que entraram na Ucrânia, a Rússia perdeu 315 mil no campo de batalha. Foram informações que foram passadas pela inteligência americana ao Congresso americano em meio justamente a essa discussão sobre o envio de ajuda adicional à Ucrânia. E segundo essa fonte relatou, apesar dessas perdas, Putin está determinado a avançar na guerra conforme a guerra se aproxima do seu terceiro ano do fim, do seu segundo ano. A partir de 2024, também autoridades americanas alertam que a Ucrânia continua profundamente vulnerável diante dessa expectativa de que a Rússia siga na sua ofensiva, apesar dessas perdas relatadas pela inteligência americana. Além disso, cara, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois dessa passagem pelos Estados Unidos, ele segue em viagem, ele chegou nessa quarta-feira à Noruega, ele vai continuar pedindo ajuda, dessa vez aos países nórdicos, mas também aos países europeus, que se reúnem, o bloco europeu, a União Europeia se reúne nos dias 14 e 15 para decidir também sobre o envio adicional de 50 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia. E enquanto isso, a guerra continua na Ucrânia. As autoridades ucranianas relataram que nessa noite houve um ataque em Kiev, que deixou 53 pessoas feridas, incluindo oito crianças. 20 desses feridos tiveram que ser hospitalizados, incluindo duas crianças. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila.